Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí para mais este vídeo. Então a Apple disponibilizou o iOS 12.3 Beta 5 para desenvolvedor, creio que até amanhã à tarde será liberado para o público. Atualização muito pequena, 70,5 MB aí, a fim de corrigir alguns bugs. Estamos aí próximo da versão final, então não tem nada relevante. Sempre essas últimas atualizações, podemos dizer, antes da oficial, essas atualizações Beta, é para fazer os ajustes finais, para assim liberar a versão oficial. Como assim, estou usando ele aí há algum tempo, poucas horas, porque faz pouco tempo que atualizou, mas assim não tem nada de diferente, nada que possa desabonar ou abonar ainda mais esse iOS. Então assim, notificações, por enquanto está tudo estável, a questão de fluidez do sistema, não tem nada de diferente mesmo. Vamos aqui no sobre 12.3, ficou assim ó, 16F5155A. Então de momento é isso, esse aqui é um iPhone 7, eu não consigo ficar aqui blá 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 blá, não, é isso, não tem nada de diferente, nada de relevante, é sempre aquilo que eu falo para vocês, vamos testar a bateria, vamos testar as notificações, vamos caçar os bugs, é claro que é uma versão Beta passivo disso, mas se tiver, eu vou falar sem problema algum. E no mais, deixe seu like, se inscreve no canal se não é inscrito, nos segue nas redes sociais, e se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.